Elohim, eu coloquei aí o termo hebraico para vocês verem como se escreve em hebraico e até em hebraico moderno, esses pontinhos que vocês estão vendo aí embaixo das letras, é hebraico moderno, porque esses pontinhos representam as vogais, porque acredite, o hebraico original da Bíblia, ele só tinha consoantes, tá bom? Como é que aprende uma língua que só tem consoantes? Bom, o comentário do livro diz, os israelitas dizem que o plural é para indicar plenitude, então o termo Elohim é um termo plural, que ele se traduz por Deus, nós acreditamos em um Deus, mas ele é um termo plural, tá bom? Que poderia ser traduzido por deuses, nós acreditamos o porquê desse termo, porque está descrevendo, e nós usamos uma palavra que nós usamos hoje para definir, é trindade, a manifestação do pai, do filho e do Espírito Santo, principalmente como aparece no Novo Testamento, tá bom? O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, tá ok? Está ali Jesus, uma pessoa da trindade, é claramente definido na Bíblia como sendo Deus, o Espírito Santo também como Deus, e o pai, tá bom? A voz que fala ali naquele momento do batismo de Jesus, então está ali o pai, o filho e o Espírito Santo. Então o termo Elohim é um dos termos que nós usamos para explicar a trindade, e nós vamos estudar ainda nesse Bíblia. Em Gênesis 1, 26, está escrito, E disse Elohim, façamos o homem a nossa imagem. Em Gênesis 1, 27, E criou Elohim o homem a sua imagem. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 também, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Então, no começo, aqui no livro de Gênesis, principalmente nesse momento de criação, é muito comum aparecer o termo Elohim. E depois, no restante da Bíblia, é mais comum aparecer o termo El. Ou seja, o termo Elohim aparece muito ali no momento de criar todas as coisas e da criação do homem. Este termo normalmente é traduzido por Deus, mas poderia ser traduzido por Deuses. Este termo não era exclusivo do Deus de Israel, pois em alguns momentos ele é aplicado também a um Deus pagão. Então, em Juízes 11, 24, eles usam esse termo para descrever um Deus pagão. E o termo Elohim, ele é uma combinação de El, como vocês podem ver, El, então Elohim. Então, é o próprio termo El, só que descrevendo uma plenitude, era como os judeus gostavam também de falar. Nós acreditamos em Deus, mas descreve em plenitude, por isso que é um termo plural. Outra aparição do termo El, número 1.2, é o termo Elion. Deriva de Alá, que significa subir, ser elevado, e traduz-se por Deus Altíssimo. Melchizedec, rei de Salém, era sacerdote de Elion. E este Melchizedec diz que Elion deu vitória a Abraão sobre seus inimigos. E Abraão confirma isso, dizendo, levantei minha mão a Yavé, o Elion. Esse termo também aparece em números 24, 16. Então, esse termo Elion, você veja, ele é traduzido também, ele significa, deriva de Alá. Então, vocês vejam que os árabes, como todas as línguas ali daquela região, ela foi desenvolvida a partir do fenício, do alfabeto fenício. Porque os fenícios, eles vão influenciar toda aquela região de Israel. E se você olhar no mapa, a região da Arábia, eles tinham muito contato com os israelitas, por isso nós encontramos os árabes até fazendo guerra, às vezes invadindo o Canaã, fazendo guerra com os fenícios. Mas a cultura fenícia do alfabeto, ela dominou toda aquela região. A região da Arábia, onde se desenvolve o islamismo, é uma região vizinha de Israel. Tanto que vocês sabem que os árabes, por que se diz que os árabes, eles são descendentes do irmão de Isaac, de Isaac, Ismael, está bom? Porque quando Agar saiu de Canaã, está bom? Que Sara atirou, falou para Abraão para liberar, para que ela vagasse com seu filho, Deus prometeu cuidar do menino, que era filho de Abraão também, e ele foi habitar no deserto, no deserto da Arábia. Então, aquela região foi povoada também por descendentes de Abraão. E todos falando um alfabeto muito próximo, derivado do alfabeto fenício, já que a língua foi desenvolvida ali naquela região. Interessante, irmãos, esse período que nós estamos falando da língua ser desenvolvida, nós estamos falando de 1500 a.C., quando o alfabeto fenício está sendo desenvolvido, e que Moisés, como o Egito fazia muito comércio com os fenícios, Moisés deve ter tido contato com o alfabeto fenício. E, assim por isso, uma das primeiras escrituras a serem redigidas nesse alfabeto que os fenícios inventaram teria sido as escrituras sagradas, porque o alfabeto fenício está nascendo nesse momento. Antes de 1500, algumas pessoas perguntam, por que antes de 1500 não havia escrita? A escrita, irmãos, na época de Noé era uma escrita super complicada. O alfabeto fenício são 22 caracteres. A escrita que havia no tempo de Noé, se vocês forem chutar a quantidade de caracteres que tinham, vocês ficam aqui a noite toda chutando. Eram 1500 caracteres. Imagina um alfabeto que você precisava aprender 1500 símbolos para você poder escrever. Então, eu vou contar uma história. Vou contar a história de uma pessoa, a vida de uma pessoa para você escrever na vida da pessoa. Era algo muito difícil e muito caro. Então, eram os reis que mantinham escribas para poder pagar muito bem e para eles poderem escrever naquela linguagem super complicada. Então, o momento que nasce a escrita é um momento importante também para a história bíblica. e esse momento, você pensa em que Israel está nascendo, está escrevendo a Bíblia, Moisés está escrevendo a Bíblia e eles estão indo para Canaás, vão chegar em Canaás mais ou menos próximo do ano 1450, 1400, por aí, tá bom? Nesse período, Roma nem pensava em existir. Roma vai nascer próximo do ano 700 a.C., segundo a história secular, né? Nós estamos falando de 1500 a.C., no ano 1000 a.C., Davi estendeu o reino de Israel e confrontou, segundo a Bíblia, com o Egito e com a Babilônia. A fronteira do reino de Israel era o Egito, era o Rio Nilo e era o Rio Anfrates, a Babilônia. Ou seja, Davi só não foi maior do que esses países, mas tornou Israel um dos três maiores países do mundo naquela época. Com Salomão, Israel enriqueceu ainda mais. ou seja, era para Israel ter sido a potência do mundo, era para os romanos quando surgissem aprender com Israel e com os descendentes de Davi e de Salomão, só que o que aconteceu depois de Salomão, houve uma briga generalizada e aí Israel foi caindo, caindo e outras nações foram crescendo. A briga do senhor fala de missão do reino, né? A missão do reino e o filho de Salomão, Roboão. E aí, isso daí, 950 a.C., 930 a.C., 200 anos antes que o povo nasceu. Eu queria particular que a questão também do povo ter sido levado pela Babilônia cativo, devido a essa questão também, isso foi 300 anos, né? Depois do... E aí, o que é isso?